Hoje eu sonhei que você ainda estava aqui Mais uma vez, me despedi do nosso fim Quando me lembro do começo Os dias passavam bem mais lentos pra te encontrar Apesar de tudo ser incerto A gente estava sempre perto e às vezes perto afasta mais Mas agora sei e só penso em voltar Hoje eu sonhei que você ainda estava aqui Mais uma vez, me despedi do nosso fim Hoje eu sonhei que você ainda estava aqui Que eu me enganei Quando deixei você partir Você partiu Agora vejo os meus erros Meus arrependimentos que eu procuro nem lembrar Apesar de tudo eu sei que é certo Não é o que eu quis, mas é o correto E eu não posso aceitar Mas agora sei e só penso em voltar Hoje eu sonhei que você ainda estava aqui Mais uma vez, me despedi do nosso fim Hoje eu sonhei que você ainda estava aqui E eu me enganei Quando deixei você partir Enquanto eu olhava você indo embora Só pensava em tudo que jogamos fora E o mais difícil é aceitar Que não vai mais voltar Hoje eu sonhei que você ainda estava aqui Mais uma vez Mais uma vez Despedi do nosso fim Hoje eu sonhei que você ainda estava aqui E eu me enganei Quando deixei você partir Você partir Eu se partir Eu se partir